Olá, pessoal! Agora que nós já estudamos as equações ordinárias e também a série de Fourier e alguns problemas de contorno unidimensionais, estamos prontos para iniciar o estudo das equações parciais. Então, vamos hoje, neste vídeo, dar uma introdução, ver a classificação de equações parciais, ver quando é que nós vamos usar o método de separação de variáveis, que a gente já falou aqui algumas vezes, vai separar em diversas equações ordinárias. Enfim, damos uma ideia bem geral, básica, e depois, no próximo vídeo, começamos a resolver equações diferenciais usando o método de separação de variáveis, que a gente vai apresentar agora, e adequado a cada sistema de coordenadas que a gente for usar. Nós vamos ter diferentes equações diferenciais ordinárias, onde nós vamos recair. Bom, mas então vamos lá, vamos à introdução primeiro. Então, a introdução, as equações diferenciais parciais, o método de separação de variáveis. Já bem no começo do nosso curso, nós vimos que uma equação parcial é uma equação que vai ter duas ou mais variáveis independentes. Então, por isso, as derivadas que aparecerem lá vão ser derivadas parciais. Muito bem, agora aqui eu vou só colocar, apresentar para vocês as equações com as quais a gente vai trabalhar mais especificamente. São as equações que ocorrem mais frequentemente em problemas da física clássica. As variáveis independentes que a gente vai ter, em geral, vou poder separar em variável tempo e também a posição do ponto onde eu estou olhando. E isso, então, significa as coordenadas espaciais. E essas coordenadas, como eu falei há pouco, vai depender daí da simetria, enfim, do que for mais conveniente para cada problema. A gente vai trabalhar com coordenadas cartesianas, a gente vai trabalhar com coordenadas cilíndricas e a gente também vai trabalhar com coordenadas esféricas. Então, tudo isso eu posso colocar de um modo único, dizendo que eu vou representar tudo, qualquer um deles, por esse vetorzinho aqui, vetor R, vetor posição do ponto. Então, o que a gente vai estudar são, vai ter uma equação diferencial, parcial, com variáveis independentes, em geral, espaço e tempo. E essas variáveis do espaço poderão ser dependendo também, se é no R3 ou no R2. A gente daí aqui vai ver como é que isso vai variar, de acordo com um problema específico. E a gente tem uma variável dependente que vai depender da posição do ponto e também do instante de tempo. Ou seja, no mesmo ponto, dependendo do tempo, enquanto o tempo vai passando, a gente poderá ter um diferente valor para aquela variável dependente. Que depende, então, do espaço, da posição do ponto e também do tempo. Bom, tudo isso vai ficar mais claro agora quando a gente for aplicar realmente. Bom, então, a primeira equação que eu vou apresentar para vocês é a equação da difusão ou da condução do calor, que a gente usa em processos de difusão. Nós não estamos preocupados aqui com a dedução das nossas equações diferenciais, mas a gente vai usá-las e, claro, tem que saber com quais restrições elas são usáveis e como é que nós vamos aplicar esse nosso método de separação de variáveis. Então, o exemplo aqui, aqui eu estou colocando uma equação mais completa. Na verdade, a gente não vai chegar a usar tudo isso daqui, como eu já vou explicar. Bom, equação da difusão ou da condução do calor, a variável dependente vai ser esse U que eu coloco aqui, que é função, como eu disse antes, da posição, ou seja, de que ponto eu estou olhando no meu objeto de estudo e também em qual instante de tempo eu estou me colocando. Nós aqui, então, U vai ser uma temperatura em um ponto, como eu disse, caracterizado pelo vetor R, em um instante de tempo de T. Agora, esse aqui que eu boto entre o colchete aqui com a derrozinha é a unidade da variável dependente. A temperatura eu estou colocando, por exemplo, em graus Celsius. Bom, então, agora a equação diferencial, como eu disse, a gente não vai deduzir, mas eu vou colocar aqui o que significa cada termo. A equação diferencial, vocês veem, a derivada parcial em relação ao tempo está aqui, e aqui eu coloquei também as unidades, que é bom a gente sempre lembrar de que unidades vão estar, cada termo vai ser relacionado com qual tipo de unidade. Então, por exemplo, a derivada parcial de U em relação a T vai ser a unidade do U, que eu estou supondo aqui graus Celsius, por exemplo, e aqui eu coloquei segundos como uma unidade de tempo. Então, isso aqui seria a unidade desse termo, e é claro que daí todos os termos da equação diferencial vão ter que ter essas mesmas unidades. Bom, aqui tem um termo que é alfa ao quadrado vezes o Laplaciano de U, já vamos falar daqui a pouco, para quem já estudou álgebra vetorial, o Laplaciano de uma função escalar U vem a ser o divergente do vetor gradiente de U. U é uma função escalar, existe um vetor gradiente, e a esse vetor gradiente, se eu calcular o divergente dele, eu tenho o Laplaciano, que é um escalar também. Bom, mas isso a gente não vai chegar a usar, para nós interessa como se expressa esse Laplaciano, dependendo do sistema de coordenadas. O Laplaciano é um operador, então, que aplicado a função escalar U, vai estar relacionado com derivadas, sempre derivadas parciais, com relação a variáveis espaço. Aqui não está o tempo. Bom, então, o que é esse alfa ao quadrado? É um coeficiente, você já sabe que quando a gente quer frisar que uma quantidade é positiva, a gente coloca que é um real ao quadrado, só que é maior que zero. Então, aqui, esse coeficiente denominado coeficiente de difusividade térmica do meio do material, onde eu estou olhando como varia a minha temperatura. Então, depende da condutividade térmica, depende da densidade volumétrica e do calor específico do meio. Isso é só para vocês saberem, a gente não vai chegar a entrar nesses detalhes. Nós vamos logo ter um valor para nosso alfa 2, ou até vamos resolver e deixar alfa indicado, assim, né, sem atribuir nenhum valor específico. Mas, então, vejam, só para vocês terem uma ideia da ordem de grandeza, O alfa 2, por exemplo, para o cobre é 1,14 centímetros quadrados por segundo. O alfa 2 do alumínio é 0,86 centímetros quadrados por segundo. Tem tabelas, né, com o tipo de material e esse alfa 2, que é o coeficiente de difusividade térmica do meio. Como é que a nossa temperatura vai fazer, como é que o meio, como é que o meio influi na difusão, né, do nosso calor, tá? Bom, lapraciano, como eu já falei, já comentei há pouquinho, as unidades do lapraciano, sempre vai ser, isso aqui é um operador que vai ter sempre como, vai ser aplicada a nossa variável dependente, que está aqui o grau centímetros, e por centímetro quadrado. É como se, bom, a gente vai ver depois melhor isso nos exemplos específicos, tá? Quando a gente multiplicar grau centímetros, ou grau Celsius, né, por centímetro quadrado, multiplicado pela unidade aqui do coeficiente de difusividade térmica, esse grau Celsius vai ficar aqui, né, que vai dar o grau Celsius aqui do TUDT, e aqui o centímetro quadrado vai cortar o centímetro quadrado e vai ficar esse segundo, ou seja, a unidade desse produto aqui é, é claro, evidentemente, a mesma unidade do DU-DT. Bom, e tem mais um termo aqui, que é denominado um termo de fonte, vocês já vão ver por que a gente não vai chegar a utilizar nos nossos problemas aqui no nosso curso, ele vai ser considerado nulo nos problemas que a gente vai estudar, vocês já vão entender por quê, tá? Bom, então, mas para você saber, em uma equação mais completa, teria que considerar termos de fonte, se houver, né, se houver calor gerado ou perdido em algum lugar no sólido, então vai ter que ter essa função F por conta disso. Então é a taxa com a qual calor é gerado ou absorvido em um determinado ponto e um determinado tempo. Então, gerado é uma fonte, absorvido é um sumidouro, né? E a gente considera tudo como fonte positiva, fonte negativa, né? E aqui a gente tem calorias por centímetro cúbico vezes segundo, é a unidade dessa taxa aqui, e vai ser multiplicado aqui pelo inverso do calor específico, que também aqui estão as unidades do calor específico, e aqui ainda tem a densidade volumétrica de massa, que é grama por centímetro cúbico. Bom, você já deve ter estudado, talvez alguma coisa assim, de estudos de termodinâmica, então essa palavra calor específico não é novidade para vocês, densidade volumétrica obviamente também não é. O produto dos dois dá o que a gente chama de capacidade calorífica por unidade de volume do material, e aqui estão sempre colocadas as unidades para isso ficar claro, vocês podem depois reler ou reassistir, né? com mais calma e olhar o que significa cada um desses termos. Bom, então é o termo de fonte, esse daí, e nós, na verdade, já vou explicar por que, nós vamos trabalhar com a equação sem termo de fonte, como se, assim, é um problema que não tem a fonte, então, num lugar, num espaço onde não tem fonte, então nós vamos trabalhar só com esses dois termos, um de cada lado, deu o dt aqui e o alfa 2 laplaceno de u. Então, está aqui, ó, a equação 1 que eu coloquei aqui, dentro de um domínio sem fontes ou sumidoros, isto é, se não houver calor gerado nem absorvido dentro do sólido, mas apenas transferido por condução, a equação se reduz a esta aqui, e essa equação número 1 é uma das equações que a gente vai estudar com detalhes em outro vídeo a seguir. E aí nós vamos estudar como se aplica, né, a problemas específicos, é isso que a gente vai fazer. A outra equação que a gente vai estudar também, e a gente vai aplicar, vai ser a equação da onda, para problemas oscilatórios, vibrações. De novo, eu tenho u de rt, r posição, t é tempo, só que esse u, né, a equação da onda, vai ser o deslocamento em relação à posição de equilíbrio. Nós já usamos isso, essa expressão, deslocamento, em relação à posição de equilíbrio, nas nossas equações ordinárias, onde também estudamos vibrações, né? Mas lá a gente não tinha o tempo, e a gente também não estudou, a gente sempre tinha uma única dimensão do espaço, lembram? Era só x, tá? Agora aqui sim, agora, quando eu já sei trabalhar com equações parciais, eu vou poder aqui analisar coordenadas, além de uma, apenas uma dimensão, eu posso fazer duas dimensões, e também três dimensões, no momento que eu usar aqui o laplaciano apropriado, porque é aqui que entra as nossas coordenadas espaciais. Bom, o que a gente tem aqui, os diversos termos de uma equação da onda? Aqui está, derivada segunda de u em relação a t, então a unidade aqui vai ser a unidade do deslocamento, então eu estou colocando aqui metro, e aqui, como é uma derivada segunda em relação ao tempo, então o segundo vai ao quadrado aqui, né? Na unidade desse termo aqui, e dos demais termos também vai ser a mesma coisa. Esse aqui, eu tenho um v ao quadrado, que é o quadrado da velocidade de propagação da onda, então vai ser metro quadrado por segundo ao quadrado, e aqui o laplaciano de u, e de novo, aqui como u é medido em metro, e a derivada segunda aqui tem um metro quadrado do denominador, multiplicando esses dois, vocês vejam que esses dois multiplicados dão também metro por segundo ao quadrado, como tem que ser cada termo da equação. Bom, aqui tem um termo de resistência do meio, vocês lembram essa resistência? A gente já também trabalhou nas equações ordinárias, e lá era um termo que a gente considerou proporcional à velocidade, né? Tinha um dx e t. Aqui a gente tem derivada parcial, né? Porque a gente está trabalhando com uma equação parcial. Então, aqui é um termo proporcional a esse du dt, e du dt é unidade de metro por segundo, unidade de velocidade mesmo, e alfa aqui é 1 sobre s, e isso aqui dá metro segundo ao quadrado, aqui como tem que ser. Bom, e aqui tem um termo de densidade de força externa, força por unidade de volume, vezes o inverso da densidade volumétrica, esse termo aqui de novo, tá? Esse termo F, onde não tem derivada nenhuma, nem a própria função U, nós não vamos considerar nas nossas equações que nós vamos aprender a resolver aqui. Já vamos ver por quê. Bom, se eu não tiver resistência do meio, e nem o termo de força externa, a minha equação se reduz a essa equação que está aqui. Equação 2, derivada segunda de U em relação a T, ela é bem parecida com a equação da difusão. A diferença é que, bom, aqui eu tenho um V ao quadrado, que é uma constante positiva também, né? Só que aqui está a diferença. A parte temporal da equação da difusão, deixa eu voltar lá, aqui ela tem derivada de primeira ordem de U em relação a T, e a da equação da onda tem derivada de segunda ordem com relação a T, ok? Então, é essa equação que a gente vai trabalhar com ela, apesar que o que a gente vai aprender também serviria se eu tivesse um termo de resistência do meio, tá? O que a gente não vai poder ter é, para poder usar o método que a gente vai usar, a gente não vai poder ter esse termo que tem a força externa. Em seguidinho, já vou mostrar por que é isso aí. Bom, a equação de Laplace é uma outra equação que a gente também vai resolver. Essa não tem o tempo envolvido, ela tem só a Laplace sendo igual a zero, e ela é usada quando? Quando eu tiver que resolver problemas de temperatura estacionária, regime permanente, só as que independem do tempo, ou seja, tem que voltar lá na equação da difusão do calor aqui, e eu não tiver variação no tempo, se esse termo aqui, o DT, então, for nulo, eu acabo ficando só com a Laplace de 1 é igual a zero, que é a equação de Laplace, tá? Então, é isso que a gente está falando aqui, tá? Agora, outra aplicação da equação de Laplace, daí não tem a ver com temperatura, é a equação do potencial, a gente chama ela também. O potencial do campo elétrico, de uma corrente estacionária, em uma região livre de cargas, satisfaz a equação de Laplace. Então, essa também é uma outra aplicação que a gente vai fazer. Nós vamos ver também, daí, um outro vídeo com a equação de Laplace e vamos aplicar nessas situações aqui que eu tenho. Muito bem, então, aqui, o U é função só das variáveis espaço, né? Que vai depender das coordenadas que eu estiver usando. Bom, isso aqui são soluções da equação de Laplace que são denominadas função potencial, funções potencial ou funções harmônicas. Ok, isso é uma nomenclatura, e eu coloquei aqui só para vocês saberem que existe uma outra equação também que se chama a equação de Poisson, que é relacionada também aqui com o problema de potencial, o potencial de campo elétrico. Se eu tiver uma distribuição de cargas, aqui é para... Livre de cargas é Laplace, né? Está aqui, livro de cargas. Se eu tiver uma distribuição de cargas, daí é a equação de Poisson. E, de novo, esse termo aqui é um termo que a gente não vai considerar quando resolver as equações nesse curso. Então, por isso, nós vamos trabalhar só com a equação igual a zero, que daí vem a ser a equação de Laplace. Bom, o operador Laplace, como a gente já viu, dependerá do sistema de coordenadas. Então, aqui eu vou apresentar para vocês como é que ele é em diversos sistemas de coordenadas. E depois que a gente for resolver os problemas, eu vou usar direto a expressão no sistema de coordenadas adequado. O sistema de coordenadas cartesianas é muito simples, é derivada de segundo em relação a x, mais a derivada de segundo em relação a y, e mais a derivada de segundo em relação a z. Então, essa soma é o que está ali dentro do Laplace. Aqui, no caso, eu fiz para um espaço R3, né? Se eu estiver trabalhando no plano, aí eu pego só duas dessas variáveis e assim por diante. Bom, coordenadas cilíndricas, tá? Vocês têm, eu estou nomeando aqui as coordenadas cilíndricas por Rho, FI e Z. E aqui eu fiz um desenho, então, para entender o que é cada um, né? Rho é aqui da origem até o ponto Q. O ponto Q vem a ser a projeção do ponto do meu interesse, que é o P, né? Então, aqui eu faço uma projeção no ponto XY, que aí determina o ponto Q, e essa distância aqui até a origem é o Rho. Existem alguns, às vezes a gente chama de R, mas, enfim, estou aqui colocando Rho para deixar o R lá nas equações, nas soluções, lá depois nas coordenadas esféricas, lá está o R. Aqui tem FI, esse ângulo, que, então, faz com o eixo X, e depois tem aí a coordenada Z. Então, Rho, FI e Z são as seis coordenadas cilíndricas, e aqui está as relações, né? Entre as diversas sistemas de coordenadas, vocês já devem conhecer, só estou colocando aqui. Se eu trabalhar com um problema que não é cilíndrico, mas é plano polar, então, é o caso de cilíndricas, é um caso particular, quando o Z é igual a zero. Se vocês eliminarem o Z aqui, vocês têm apenas as coordenadas planopolares, que é Rho e FI, que, eventualmente, algum problema pode ser também chamado de R e θ, como eu já falei. É só uma questão de entender o que significa cada coisa. Então, isso aqui são relações entre as sistemas de coordenadas, vocês já conhecem, e o que eu estou mostrando aqui? Estou mostrando como é que a gente obtém o Laplaciano em coordenadas cilíndricas. Não vai ser como tão simples quanto esse das coordenadas cartesianas. Cartesianas são a derivada segunda em relação a cada uma. Aqui não vai ser D2U, D2U, mais D2U, 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 mais D2U, D2U, D2U. Já vou mostrar por quê. Como é que a gente faz para chegar no operador Laplaciano nas coordenadas cilíndricas? A gente pega aqui, uma das maneiras de chegar é, pega aqui a expressão em coordenadas cartesianas, usa essa relação entre cartesianas e cilíndricas, e aí, regra da cadeia. Então, por exemplo, estou mostrando aqui só alguns passos, não fiz toda a dedução, mas se deduz assim, eu tenho lá em cima um D2U, 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 eu quero chegar, mudar isso aqui para uma função U que seja função de Rho, FI, Z. Como é que eu vou fazer? Bom, então, eu sei que DUDX, vou primeiro fazer o DUDX, né, para depois fazer a derivada segunda. Então, DUDX primeiro. O que eu vou ter aqui? U é função de Rho, FI, Z. Então, DUDX vai ser DUDRho vezes DRho, DX, mais DUDFI, vezes DFI, DX, mais DUDZ, vezes DZ, DX. Esses DUDRho, DUDFI, DUDZ, a gente quer que fique. E aqui, essas outras derivadas que eu rotulei aqui com cor de rosa, vou calcular e deixar expresso em coordenadas cilíndricas, que é o que a gente quer. O DRho, DX, por exemplo, de onde é que eu vou tirar, né? DRho, DX. Então, DRho, DX vai ser cosseno de FI, vocês têm que pegar a expressão aqui de Rho em relação a, relacionado com X2, com X e Y aqui, e fazem essa derivada parcial em relação a X e depois passa, não deixa o X indicado, né? Onde tem X, tem que lembrar que X é o cosseno de FI. Vai ficar, vai sobrar só cosseno de FI, tá? É tranquilo fazer essa conta, tá? Bom, e aí, depois aqui também, mesma coisa, DFI, DX, aqui eu tenho FI que tem arco tangente, tem derivar esse arco tangente, e depois o que tiver de expressão que der na derivada é substituir tudo de tal maneira que só sobrem sempre variáveis que são as coordenadas cilínicas. Então, FI e Rho é o que sobrou aqui para substituir o D Rho de FI e X, tá? Bom, e o DZ de X é zero porque Z é só igual a Z em ambas, tanto nas cilínicas quanto nas coordenadas cartesianas, é o mesmo Z. Então, isso aqui que está aqui vem substituir o D U D X, tá? O D 2 U D X 2 tem que fazer a mesma coisa, é a derivada em relação a X de D U D X, sendo que o D U D X está aqui. Então, de novo, é a derivada em relação a Rho disso aqui vezes D Rho D X, onde D Rho D X eu já calculei, é o mesmo que vai aqui depois, mas a derivada disso aqui tudo em relação a FI vezes D FI D X e daí, em relação a Z, eu já nem coloquei porque eu sei que vai ter um zero, né? E aí, estou colocando aqui para vocês completarem, é fazer tudo isso e vai dar todos esses termos que estão aqui. Depois, mesma coisa para D U D Y e D 2 U D Y 2. O D 2 U D Y 2 vai dar todos esses termos que estão aqui. Quando a gente somar o D 2 U D X 2 com D 2 U D Y 2 e ainda D 2 U D Z 2, vocês vão ver que tem termos que vão cancelar, que são os mesmos termos, por exemplo aqui, esse aqui é igual a esse, só que com sinal contrário, vocês estão vendo? Esse aqui, esses dois, quando eu somar, vão cancelar, certo? E tem outros dois aqui que vão cancelar também, que são esses dois que estão aqui e vão cancelar também, tá? E vai sobrar um seno ao quadrado com mais conseno ao quadrado que a gente sabe que é igual a 1, enfim, dessa soma toda não é tão, o que sobra não é tão grande. São esses três termos aqui do começo que sobram de somar D 2 U D X 2 mais D 2 U D Y 2 e depois tem o D 2 U D Z 2 que está aqui e está aqui também igualzinho. Isso aqui também dá para escrever como um derivado de produto se a gente tiver interesse nisso. Bom, e coordenação polares, como eu disse antes já, é cilíndricas com Z, só que com Z igual a zero. Agora, esféricas. Esféricas, está aqui o desenho das esféricas, R, aqui está o ponto P que é o nosso interesse, né? E aí R é a distância até a origem, do ponto P direto à origem, θ é o ângulo com o eixo Z e φ é o ângulo com o eixo X. O φ antes eu não chamo a minha atenção, mas aqui ele vai de zero até 2π, faz toda a volta, né? O Z é qualquer real e o ρ é sempre maior ou igual a zero porque é contato da origem até o ponto, né? Então não tem negativo. E aqui também a gente não vai ter R negativo, mesmo motivo, o R é maior ou igual a zero. O θ, que é esse ângulo aqui, ele vai de zero até π só, porque de zero até π sobre 2 eu pego já toda a parte acima do plano XY e de π sobre 2 até π eu pego toda a parte abaixo do plano XY, então é de zero a π. E o φ, como antes, tá? De zero a 2π. A gente pode obter a expressão do laparciano em quadranas esféricas, também usando regra da cadeia e aqui eu tô mostrando que o mais prático é fazer aquela dedução, se quem quiser deduzir, e fazer a dedução assim, relacionada não esféricas com cartesianas, esféricas com cilíndricas é mais fácil porque vocês podem ver o tipo de conta que vai ter, vai ser parecido com o que a gente fez aqui em cima, porque as relações são entre cilíndricas e cartesianas é semelhante ao análogo, podemos dizer, da relação entre cilíndricas e esféricas, vocês podem olhar aqui que as expressões são do mesmo tipo, né? Bom, então, mesmo tipo de conta e tal, e vocês vão partindo das cilíndricas e obter-se aqui pelas esféricas, que é tudo isso no operação de U em coordenadas esféricas, ok? Bom, então, já vimos o que? Vimos o que é as três equações que nós vamos estudar, né? Que foi a primeira parte aqui, depois nós vimos como se expressa o pedor do laparciano e uma terceira parte nesse vídeo agora, vai ser o que é o método de separação de variáveis e quando é que ele é usável. Então, eu vou resolver, as equações que nós vamos resolver vão ser equações de segunda ordem, como a gente já viu ali, lineares e homogêneas. Lineares é a mesma coisa que das equações ordinárias, cada termo tem que ser linear na variável dependente e nas suas derivadas ou não as contém. quando não as contém tem aquele termo independente. Esse termo independente que vai dizer se a equação é homogênea ou não. Homogênea o termo independente é nulo e caso contrário não homogênea quando o termo independente não for nulo. E o que a gente disse que não ia usar justamente são os termos independentes que a gente vai considerar igual a zero. Então, vocês já viram que a gente vai estudar são as equações homogêneas, né? Porque, lembra aqui, deixa eu voltar um pouquinho aqui, a gente não vai ter esse f de r nas equações que nós vamos estudar, então eu vou ter minha equação homogênea, né? A gente não vai ter esse f de rt que seria o termo que diria que a equação seria não homogênea, mas a gente não vai ter. A gente vai ter uma equação homogênea, estão vendo? Mesmo com o termo de resistência do meio seria homogêneo também. E a mesma coisa com a equação da difusão aqui onde eu tinha esse outro termo aqui que eu disse que a gente não ia considerar. Por quê? Porque justamente isso, se tivesse esse termo, ela seria uma equação não homogênea. Nós vamos trabalhar com equações lineares homogêneas, são essas que admitem o método de separação de variáveis que a gente já vai apresentar. Bom, voltando para cá, então, equações parciales lineares homogêneas, já sabemos o que é, as equações 1, 2 e 3, já voltei para lá, já mostrei para vocês, são todas lineares de segunda ordem homogêneas, e é isso que a gente vai estudar. Bom, lembram do princípio de preposição de soluções? Lá nas equações ordinárias, como é que era? O que dizia? Dizia que, para uma equação linear homogênea, qualquer combinação linear de soluções também seria a solução, pois aqui vai valer a mesma coisa, tá? Qualquer combinação linear de soluções de uma equação linear homogênea também é solução. A gente vai usar isso direto ao resolver nossas equações. Nossas equações, então, que vão ser resolvidas usando o método de separação de variáveis, esse método se aplica para equações diferenciais parciais de segunda ordem, lineares, lineares, segunda ordem e homogêneas, tá? Então, é só aí que se aplica o método que nós vamos estudar e, portanto, são só essas equações que nós vamos estudar. Lineares homogêneos parciais, segunda ordem, lineares homogêneos. Bom, então, o que a gente faz desse método? Esse método é o seguinte, já falei que a gente separa, mas separa como? A gente separa da seguinte maneira, a gente vai escrever a solução sob a fórmula de um produto de funções onde cada uma depende de apenas uma variável independente, tá? Então, por exemplo, se eu tiver três variáveis independentes, eu vou ter três funções, cada uma dependendo de uma única variável independente. E o produto de todas elas vai dar a solução que a gente está buscando e isso é possível fazer sempre que a equação for linear homogênea. agora aqui eu faço uma observação e o processo pode ser gradativo. Por exemplo, se eu tiver quatro variáveis independentes, digamos, eu posso separar uma função com uma variável só e deixar as outras três ainda numa função que tem ainda as outras três e depois gradativamente. Por exemplo, faço num outro momento, separo aquelas três de novo e assim por diante. Mas no final, acaba sempre ficando um produto de funções onde cada uma depende apenas uma variável independente. Então, o número de funções que a gente vai ter vai ser sempre igual ao número de variáveis independentes. Então, aqui eu estou dizendo que o processo pode ser gradativo, ou seja, eu posso escrever a solução com forma de um produto de duas funções, uma delas com uma única variável e a outra função das demais variáveis. Aí a gente vai voltar depois a usar o mesmo método para separar as que sobraram, mas é assim que pode ser usado o método. Resultará uma equação onde um lado depende de uma única variável e o outro das demais variáveis. Ok? Então, vamos ver isso aqui. Eu estou aqui colocando um exemplo só para dar uma ideia do que é esse método. Então, como um exemplo, eu escrevi aqui a nossa equação da onda sem aquele termo independente, que é para ela ser linear homogênea. E aqui eu tenho, eu vou fazer o seguinte, esse U aqui é função do quê? Das variáveis espaço, onde aqui eu quero dizer o sistema de coordenadas que eu estiver usando, essas variáveis espaço, depende daí, né? Se eu estiver trabalhando com uma equação da onda com uma corda só, daí vai ser só X, por exemplo, né? Mas eu posso trabalhar com uma membrana que vai vibrar, aí eu vou ter no plano, vou ter coordenadas em algum sistema no plano, ou XY, ou plano polar, depende da simetria do problema, né? E, então, e, bom, e também posso trabalhar no espaço tridimensional. Então, esse R aqui é, em princípio, três variáveis independentes, mas pode ser menos, dependendo do tipo de problema que eu estou resolvendo. Mas, então, aqui estão as variáveis espaço, e aqui eu estou separando uma função só do T. Então, esta função T de T é de uma única variável independente. Eu vou substituir na equação para vocês verem como é que é esse negócio de aparecer equações ordinárias, tá? Então, só para dar uma ideia, aqui eu termino esse vídeo apresentando isso, e depois a gente vai ter isso com mais detalhes a partir dos próximos vídeos, onde a gente vai estudar equações, problemas específicos com cada uma das equações. Mas, então, vamos lá. aqui, eu escrevi a equação da onda e vou separar apenas assim, uma função só do tempo e o resto numa função F maiúscula. O que vai acontecer com a minha equação? Olha só. Eu tenho aqui laplaciano de U, mas o laplaciano do produto de, laplaciano do produto da função F de R, aqui quer dizer que eu só tenho posição, vezes a função T de T. Como o laplaciano atua apenas nas variáveis espaças, não tem nada a ver com derivadas com relação ao tempo, então esse T de T funciona como uma constante, ou seja, esse laplaciano aqui é igual a T de T vezes o laplaciano de F. É isso que está aqui do lado esquerdo. T de T passou para frente, para fora aqui, e o laplaciano da F solucrou aqui dentro. Agora vamos olhar o outro lado da equação. O outro lado eu tenho 1 sobre V ao quadrado, que está aqui, e tem D2U DT2. O que acontece com D2U DT2? Deixa eu fazer um cantinho aqui. D2U DT2. Eu quero fazer derivada parcial de segunda ordem com relação ao tempo do quê? Do produto, de novo, F de R vezes T de T. Muito bem. Derivada parcial em relação a T da F de R não tem nada a ver, porque R aqui são as variáveis de espaço. Então, isso aqui pode passar para fora. Quando eu passo isso aqui para fora, fica F de R, vai sobrar o quê? Derivada de segunda ordem de T de T. Mas, esse T maiúsculo é função do T minúsculo. Esse T minúsculo daí é uma única variável independente que tem aqui. por isso, aqui passa a ser derivada ordinária. Então, vocês já estão vendo como é que eu vou fazer aparecer equações ordinárias. Então, esse F de R vezes 2,2, T de T2 é o que eu estou obtendo aqui do lado. É isso aqui. Isso aqui foi o que eu obtive lá naquela minha continha ali. Certo? Que é o lado direito da minha equação diferencial. Isto aqui levou para isso que eu tenho aqui. Ok? E o lado esquerdo é isso daqui. Bom, muito bem. Então, agora, vamos continuar. Eu posso dividir os dois lados da equação pelo produto F de R e T de T que eu estou usando aqui. Eu tenho certeza que isso não vai ser zero? Sim, não vai ser zero. Porque, se isso aqui for zero, a minha solução vai ser identicamente nula. Isso aí é uma solução trivial. Qualquer equação linear, lembram, a solução identicamente nula vai ser uma solução óbvia, uma solução trivial. O igual a zero satisfaz sempre. Então, isso aqui a gente quer que não seja zero e o T de T é a mesma coisa. Se o T de T for zero, a minha solução toda vai ser identicamente nula. Também não é o caso. Então, vamos fazer essa divisão. Quando eu fizer essa divisão, vai ficar aqui do lado de cá, laplaçando de F dividido por F e do lado direito vai ficar 1 sobre V2, o T de T que está aqui embaixo e D2 então sobrou aqui. O que eu tenho agora? E aí está o X do método, o X, pode ser o X, né? Aqui está o ponto principal do uso desse método. O que acontece aqui agora? Eu tenho de um lado só variáveis e espaço. Na plaçando é só variáveis e espaço, F de R só variáveis e espaço. Do lado direito, do outro lado, V é uma constante, então tanto faz ele está de qualquer lado, mas eu tenho aqui só variável tempo. Então, uma função só das variáveis de espaço, uma função só das variáveis de tempo. Agora, o que significa isso? Isso aqui significa o ponto onde eu estou estudando a variação da minha variável independente, tá? E aqui é o instante de tempo que eu estou estudando. Esse ponto, o ponto, a posição do ponto não varia com o tempo. O ponto não é função do tempo. a gente tem uma variável dependente U que dependerá do ponto e do tempo. A temperatura ou aqui a equação da onda então é o deslocamento de cada ponto e cada... dependerá do ponto e do tempo, mas não o ponto em si, a localização, isso não depende. Então, como é que eu posso ter aqui uma função só do espaço igual a uma função só do tempo? Só tem um jeito, tá? é que aqui não apareça nenhuma letrinha, ou seja, nenhuma coordenada especificamente nessa função e aqui do lado de cá também não apareça a letrinha T, certo? Ou seja, essas duas funções, a função apenas de R e a função apenas de T, só pode dar certo isso se ambas forem uma constante, tá? Então, se esta fração do lado esquerdo for igual a uma constante e esta fração igual a mesma constante do lado direito, aí sim eu posso ter essa igualdade. Então, eu vou ler o que eu escrevi aqui embaixo, que é isso que eu acabei de explicar. Como os dois lados são funções de variáveis independentes distintas, então, de novo, tá? O U, que é a variável dependente, dependerá da posição e do tempo, mas a posição não depende do tempo, tá? Então, é isso que a gente tem. Então, como os dois lados são funções de variáveis independentes distintas, concluímos que devem ser iguais a uma mesma constante. Eu não sei que constante é essa. Por enquanto, eu vou chamá-la de lambda, mas a gente vai determinar ao longo da resolução do problema, que aqui vai ficar agora para os próximos vídeos, a gente vai determinar o valor dessa constante. Aqui, a gente apenas diz, bom, isso aqui só pode ser verdade se for igual uma mesma constante. Por enquanto, eu não conheço, eu chamo de lambda e depois eu vou determinar. Aqui, eu já estou até avisando aqui, já estou anunciando que ele será determinado através das condições de contorno do problema, aquelas condições que a gente tem nas coordenadas espaciais, que a gente já estudou o que é condição de contorno, né? Então, são essas condições lá que vão nos dar o valor do lambda de cada problema específico. mas, por enquanto, eu posso dizer o seguinte, que o lado esquerdo, la passando de f sobre f é igual a lambda, que o lado direito vai ser igual ao mesmo lambda. Esse lambda tem um nome, se chama constante de separação, justamente porque ela está aqui na separação entre as variáveis. Então, vejam, eu cheguei aqui num sistema que eu escrevi aqui embaixo, que é o seguinte, la passando de f sobre f é igual a lambda, ou la passando de f menos lambda f, continuei aqui com uma equação parcial, porque f aqui é função do espaço que, por sua vez, provavelmente, a menos que eu esteja trabalhando numa reta só, provavelmente, poderá ter aqui mais que uma variável. Então, em princípio, uma equação parcial ainda aqui. Mas, a outra equação que veio do lado direito, 1 sobre v2 t de t igual a esse lambda, que eu ainda não conheço, mas é uma constante que eu posso escrever então assim a minha equação. Aqui temos uma equação diferencial ordinária, que vocês já sabem resolver, aqui no caso é uma equação ordinária, linear, homogênea e a coeficientes constantes, certo? Eu não sei o lambda, mas eu sei que é uma constante, o v² também é uma constante. Então, é daquelas que a gente usa, que a gente chega na equação característica, etc, 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 etc. Então, começam a aparecer aqui as minhas equações ordinárias. A gente vai ver depois melhor isso, depois em cada problema específico, a gente vai ter aqui essa laplaciana de F que vai ser escrita de acordo com o sistema de coordenadas adequado, e aí sim a gente vai usar aqui na parte espacial as condições de contorno para determinar o lambda. Mas isso a gente só vai poder fazer quando já tiver com os problemas específicos. Então, por enquanto, neste vídeo, o que a gente viu? Viu que tipo de equação nós vamos estudar, são as equações lineares homogêneas, vimos o princípio que rege esse método de separação de variáveis, tudo está ali naquelas separações, no momento que eu separo, eu vou dizer que cada uma das funções que dependem de variáveis independentes distintas só pode ser verdade ou igualdade entre as duas se forem iguais a uma mesma constante, essa constante é a constante de separação, a gente já vai ver como é que se determina o valor delas de acordo com cada problema em específico, mas já sabemos então como é que vão aparecer as nossas equações ordinárias e também já vimos que as três envolvem o operador laplaciano e vimos a expressão do laplaciano nos diversos sistemas de coordenados. Então, isso é o que eu tinha para apresentar, ah, e também vimos que vai ser usado o princípio da suposição de soluções, não vimos exatamente aonde ainda, mas eu já avisei que vai ser usado e aí sim, agora a partir do próximo vídeo, aí vocês vão ver como é que tudo isso aparece e também vai aparecer a sétima que eu disse que ia aparecer, vocês vão ver a partir do próximo vídeo, tá? Então, por hoje é isso, apenas a introdução às equações parciais. e aí e aí e aí